Bem-vindo, Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 22 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Seu foco estará em casa hoje, querido Capricórnio, enquanto cinco copos celestes viajam por Ares e pelo setor de seu mapa que rege a felicidade doméstica. Essas vibrações são perfeitas para iniciar a mudança em seu espaço, embora você precise assumir o papel de líder se coabitar com outras pessoas. Verifique suas emoções e intuição enquanto Luna e Kiron se alinham, procurando maneiras de aliviar qualquer tensão que possa estar se acumulando em sua mente, corpo e alma. Uma energia auspiciosa permeará o ar esta tarde, trazendo um ambiente alegre para sua morada. Amizade é o tema do dia. Você pode encontrar velhos amigos ou ser repentinamente visitado por um deles. Você também vai ajudar um ou mais de seus amigos a sair de uma situação difícil hoje. Por outro lado, um amigo pode ser duro com você, mas você não deve se sentir mal. Ele ou ela está descarregando em você porque tem seus próprios problemas e é por isso que está reagindo assim. É hora de desligar e descansar um pouco, Capricórnio. Você esteve em um turbilhão social no último mês, enquanto o Sol estava em turnê com Ares e sua agitada terceira casa da comunidade e comunicações locais, mas há uma grande mudança na sobrecarga de energia hoje. Quando o Sol se despede disso parte ocupada de seu mapa e desliza para Ares e sua acolhedora quarta casa de sentimentos e fundações. O próximo mês é realmente sobre alinhar-se e cuidar dos assuntos domésticos, em vez de gastar todo o seu tempo focado em subir na carreira ou fazer movimentos com um interesse romântico. A vida tem sido bastante difícil no ano passado, sem surpresa, então use esse tempo para restaurar sua energia e obter a recuperação emocional de que você realmente precisa. O desejo de conforto se intensifica hoje quando o Sol entra em Ares, aquecendo sua quarta casa e fazendo ninho. Sinta-se à vontade para estender sua temporada de hibernação até 20 de abril, mas, em vez de cochilar no sofá, comece a limpar e personalizar seu espaço. As relações familiares estão em destaque. Se você está fazendo muitos sacrifícios por alguém em seu círculo íntimo, chegou a hora de estabelecer limites saudáveis. Não tenha medo de balançar o barco. Seu momento parece certo hoje, querido Capricórnio, e os planos relacionados a questões domésticas e de trabalho se encaixam. É notável sua determinação em fazer as coisas acontecerem. Com o coração ocupado como está agora, você pode realizar muito. Maneiras de melhorar ou avançar são mais óbvias para você hoje, e sua confiança está aumentando. Ao mesmo tempo, você está motivado a se alinhar ou se conectar com seu mundo interior. Desfrutar de confortos domésticos, silenciosos ou internos é algo mais natural. É também um excelente momento para nutrir um plano pessoal e apoiar os outros. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você precisa em um ambiente de trabalho, capricorniano? Seu espaço de trabalho atual não está à altura, pois a lua em Ares está em conjunção com Quirão em Ares. Como um trabalhador esforçado, você tende a ter altos padrões de aparência em seu ambiente de trabalho, pois isso pode influenciar sua produtividade. Se você se sentir menos produtivo do que o normal, considere esse trânsito como uma excelente oportunidade para fazer uma grande mudança em seu espaço de trabalho. Depois de começar, você não parará até que o trabalho esteja concluído, pois a lua também estará em conjunção com Júpiter em Ares. Existem energias poderosas no ar que o levam a avaliar suas finanças em um nível mais profundo hoje, capricórnio. Pense nas mudanças que gostaria de fazer e como pode fazê-las. Onde seu instinto está te guiando neste momento? Passar algum tempo na natureza é altamente recomendado, pois ajuda a clarear a mente e permite que você veja as coisas de uma perspectiva diferente quando necessário. Lembre-se, confie em si mesmo, capricorniano. Sua intuição não o desviará. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de março são 19, 37, 28, 4, 6, 2 Amor diário Desde 2008, toda a sua vida passou por constantes renascimentos, capricórnio. Você se sentiu muito como uma fênix que se incendiaria para renascer das cinzas. Isso também afetou radicalmente sua vida pessoal e romântica, bem como todos os relacionamentos significativos. A potência de Plutão está orbitando através de sua primeira casa solar de identidade e permanecerá apenas por um curto período de tempo daqui para frente. Use essa energia para liberar qualquer bagagem ou padrões negativos que não estão servindo a você. Fique em seu poder e saiba que você pode voar mais uma vez. Esteja preparado para Plutão em breve fazer a transição para uma nova arena. Qual é a natureza do diálogo entre você e seus parceiros românticos? Você sabe se comunicar de forma clara e direta um com o outro de forma a permitir que haja confiança e transparência em seu relacionamento. A lua está em ares e na sua terceira casa hoje. Esta colocação está incitando você a refletir sobre essas questões. Um dos principais alicerces de uma parceria saudável, bem-sucedida e satisfatória é aquela que se baseia em uma comunicação aberta, honesta e clara. Este é um ótimo momento para você praticar o aprendizado de como manter um diálogo aberto com seu parceiro. Quais são as maneiras pelas quais você pode fortalecer esse aspecto de seu relacionamento? Se há algo que você deseja compartilhar ou expressar, este seria um bom momento para fazê-lo, de maneira amorosa e diplomática, é claro. No trabalho, você está em um estado de espírito reflexivo hoje. É provável que você se destaque em qualquer trabalho que envolva pensamento e reflexão profundos. Professores, pregadores, advogados, debatedores e políticos provavelmente terão um desempenho muito bom em sua profissão. No entanto, o plano de atenção curto é um problema para você e isso pode afetar seu planejamento financeiro. Algum tipo de exercício autodisciplinado pode ajudar a melhorar isso. Você é bom em expressar suas ideias para os outros. Você se sente hábil em suas habilidades de comunicação no trabalho. A luz tem ares e na sua casa três e todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que adiantam todas as suas ideias mais brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente e apresentá-las ao seu público. Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e aos serviços que oferece. Saúde. Você parece estar fortemente energizado. Tudo isso é fruto de um bom exercício e de uma dieta balanceada, que você vem mantendo há muito tempo. Continue fazendo isso. Se possível, faça também um check-up de forma de rotina. Para aqueles que estão na profissão de formadores de saúde terão oportunidades maravilhosas na carreira. Você sente uma onda de criatividade e inspiração fluindo pelo seu corpo hoje, Capricórnio, encorajando-o a se expressar de novas maneiras. Este seria um ótimo dia para experimentar uma nova forma de dança, ajudando você a se expressar enquanto movimenta seu corpo. O quartzo azul é uma pedra acalmante e harmonizadora que trará equilíbrio ao corpo hoje. Coloque um pedaço de quartzo azul perto de seus projetos ou atividades criativas para ajudá-lo a encontrar foco e clareza. Embora muitas pessoas comam atum no almoço, o salmão enlatado é delicioso e saudável, pois contém magnésio, proteína, potássio, vitamina B12 e ácidos graxos ômega, 3. Coloque o salmão enlatado sobre o espinafre e cubra com seu vinagrete favorito hoje, Capricórnio. Família e amigos Amigos, colegas de trabalho e todos os tipos de pessoas que você conhece podem tentar esclarecê-los sobre as coisas que você deve fazer para que sua vida amorosa ganhe ritmo. Siga o que eles dizem para atualizar seu banco de dados de namoro, exceto as dicas de paquera. Você está procurando por amor, então é melhor focar nele ao invés de se trancar para algum prazer momentâneo. Há muita coisa acontecendo no céu hoje, Capricorniano, mas é provável que você pense em quase tudo, menos no amor. Assim que o dia começa, o sol primordial explode em ares para uma turnê de um mês pela sua quarta casa de casa e família, então, nas próximas quatro semanas, sua atenção estará mais focada em seus problemas emocionais do que nos físicos. Isso não significa que você não terá absolutamente nenhuma chance de conseguir, mas pode precisar trabalhar um pouco mais do que o normal para manifestar seus desejos. No lado positivo, você pode usar esse tempo para transformar o Shakespeare em um antro de sedução muito atraente, portanto, aproveite esse tempo para garantir que sua casa seja o tipo de lugar para o qual você deseja trazer as pessoas de volta. Com essa ideia, a ideia, descubra uma maneira de transformá-la em um aceno de cabeça. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.